Fala Giovanni, parabéns, cara, o Vasco tá com você, o Brahma tá com você, tá perfeito, é a união perfeita. Você foi um excelente jogador e merece estar ao nosso lado. Parabéns por tudo que você tem conseguido no Vasco da Gama. Estamos juntos contigo, eu, Michelin Vascaíno e toda a torcida do Vasco da Gama. Giovanni, torço por vocês e por você e pela sua família. Aí, Giovanni, nós nos encontramos lá em Curitiba na final da Copa do Brasil, nos abraçamos lá e choramos muito com o Vasco campeão lá. Eu sei que você é vascaíno e tô me torcendo muito pra você, pro teu filho, que vai ser um grande craque como você foi. Um abraço. Obrigado. Obrigado.